Oh, Carlos! Diga, Raquel. A conversa é esta... A conversa é esta do Borges ter fundido as duas empresas? Foi eu que o aconselhei. Porquê? Ai, foi você que o aconselhou. Agora essa é a sua função, dar conselhos? Sim, aos clientes. Com que fundamento é que você lhe foi dizer isso, Carlos? Agora que a legislação mudou, não fazia sentido termos duas empresas, não é? Portanto, eles contabilisticamente não tinham obrigação... Eu não estou a falar disso, seu idiota. Então eu não estou a perceber. Estou a falar do nosso lado. Em que é que essa fusão nos beneficia? Não beneficia. Exato. O Carlos sabe que as avenças mensais são pagas por cada empresa. Sim, sim, sim. Então nós vamos fazer exatamente o mesmo trabalho e receber metade do que recebíamos. É isso? Ah, não sei. A minha preocupação foi que o cliente tivesse o melhor, não é? Nunca pensei que esta situação pudesse ser tomada em conta. Pois não pensou. É esse o seu problema. Carlos, eu vou lhe contar uma história. Eu quando andava na primária eu tinha um colega que era o Paulinho. E o Paulinho um dia me deu na cabeça que havia de conseguir dar um salto mortal. Todos os dias o resultado era o mesmo. Bater com os cornos no chão. Bom, no princípio metade das pessoas achava que ele era muito estúpido, enquanto que a outra metade gabava-lhe a sua preserverança. Todos os dias ele tentava dar aquele salto mortal e todos os dias ele fracassava. Passados uns tempos, já toda a gente acreditava que ele era um falhado. E aquelas pancadas também não lhe devem ter feito muito bem à cabeça. Só havia uma pessoa que ainda acreditava que o Paulinho era capaz de dar aquele salto mortal. Ele próprio. E conseguiu? Claro que não conseguiu, homem. Nem se ano o Paulinho chumbou. Deve que ir para o campo trabalhar com o pai dele. Por acaso nunca mais ouviu falar do Paulinho. Não estou a perceber onde é que está a moral da história. Não há moral na história, Carlos. As histórias reais não têm a moral. Você acha que eu lhe estou a contar uma fábula? Oh, Carlos, eu só lhe estou a contar isto. Porque você me faz lembrar o meu colega Paulinho. Você todos os dias faz merda atrás de merda e continua a fazer tudo igual. Qualquer dia vai ter que ir para o campo trabalhar com o seu pai. O meu pai já morreu, Raquel. Era uma metáfora, sua besta. Mas olha, você devia dar-se por feliz por o seu pai já cá não estar. Deve ser uma desilusão ver um filho como você. Vá, realmente morreu do desgosto, coitadito.